Eu recomendo muito com as pessoas que estão se casando, que às vezes cada um vem com gosto, cada um vem com a ideia, e às vezes dá muita briga que não vale a pena. Eu acho que é bom ceder um pouquinho, porque às vezes o outro tem razão. E se não der, procura uma boa profissional da área de arquitetura, ou uma psicóloga, que ela vai te ajudar. Tem um pessoal que você tem um casal super moderno e ela é super clássica. Que tal mesclar um pouquinho e chegar no meio termo? Eu acho que o meio termo é sempre de bom tom para quem está começando uma vida. Eu acho que não tem homens que mandam e mulheres que mandam. Eu acho que sempre, dependendo da personalidade, tem alguém que se sobressai. Então, uma boa dica é o profissional reforçar o mais fraco, mostrando que o mais forte às vezes tem razão, ou então deixando o mais fraco também ter sua opinião. Legenda Adriana Zanotto